Fala galera, vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui Esse daqui é um Honda Civic, aqui é um Civic 2008 Esse o filme dele é bem escuro Vou tentar abrir um pouquinho o coisa aqui pra vocês poderem visualizar Nós tivemos aqui a instalação de uma central Que é uma central de 10 polegadas Lembrando, nós estamos recebendo essa semana a de 9 polegadas também A de 9 polegadas ela fica mais encaixada no painel Mas aqui é uma Icon, Icon não, perdão Aqui é uma central Twin Can É uma quadricor com 2 GB de RAM 16 GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Lembrando que além de Icon a gente está trazendo agora essa Twin Can Que é uma central de baixo custo Ela não tem câmera frontal, a garantia dela é de 12 meses Central 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma adaptação Essa Twin Can a gente vai ter ela tanto de 9 polegadas quanto de 10 polegadas Não só pro Civic, mas pro Creta, Renegade Pra vários outros modelos de veículo Tudo sem cortar fio, sem perder nada no carro Mantém comando de volante funcionando Tudo certinho No caso aqui esse carro não tem Mas se tivesse ele funcionaria normalmente Tá ok? Aqui ela é um sistema Android 10.0 Tá então já é um sistema Android bem atualizado E ela já vem com vários aplicativos assim como a Icon Atom O que muda é desempenho galera Desempenho é imagem aqui Você tem uma tela Full HD Na Icon Proton é uma tela 4K Então o que muda é esses detalhes Tá ok? Então ela tem aqui o Bluetooth Que é onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de música via Bluetooth Ela também baixa a agenda de telefone no Bluetooth Aqui são alguns atalhos Você consegue trocar esses atalhos da tela inicial Você segura em cima Ele vai abrir uma lista Você seleciona na lista o que você quer trocar E ele troca o aplicativo Tá? Mas aqui ela já vem com alguns atalhos Spotify A Play Store Aqui o GPS Offline Ah Alberto, mas ela tem o GPS Offline também? Também tem o GPS Offline Você não precisa de internet para estar utilizando Porém, se você estiver conectado à internet Você vai ter tantas sugestões de desvio de rota Quanto a atualização online dos mapas Tá? Outro atalho é para o Bluetooth ali Rádio AM FM Reprodutor de música e vídeo Então ela tem as mesmas funções basicamente que uma Icon O que vai mudar é aquilo que eu falei A parte de desempenho de tela Mas ela tem uma tela excelente também Você tem aqui Ah, quero assistir um vídeo no YouTube Ela funciona no mesmo sistema que as outras Galera, você conecta a internet do seu celular E você vai usar os aplicativos tudo direto na tela Deixa eu pôr um vídeo aleatório aqui Deixa eu pôr um vídeo em 4K aqui Ela não vai me dar a resolução de 4K Mas é porque se eu colocar algum vídeo de música E essas coisas O YouTube me cobra direito Bloqueia o vídeo e pede direitos autorais Eu vou colocar um vídeo aleatório aqui Só para vocês poderem visualizar Aqui ela tá no YouTube Tá passando as propagandas Então ela funciona como qualquer outra central A diferença dela é que ela tem um custo mais interessante Então quer dizer, se você não tem Ou às vezes para comprar uma Icon Atom Proton Ou não necessita de toda a tecnologia Que a Proton pode te oferecer Você pode comprar uma central dessa Que você vai ser bem atendido Tudo normalmente Tá? Deixa eu abrir aqui a tela Quando a gente fala a diferença de imagem Para Icon Proton É... Não é que você não vai enxergar nada aqui Aqui é uma tela em HD Você vai enxergar perfeitamente Vai reproduzir vídeos A gente tem vídeo no pendrive Aí eu tirei o pendrive Estava plugado Mas você consegue reproduzir arquivos de vídeo Tudo no pendrive normalmente Igual uma Icon Atom Proton Ou toda a linha Icon Beleza? A vantagem dela é que ela tem um preço bem interessante Tá? Então se você entrar hoje aqui Ela vai girar Aí no máximo Do máximo Em 2.400 2.500 Tá? Mas muitos modelos vão ficar na faixa de 2.200 2.000 Um preço bem interessante Em vista da Proton Que é mais de 3.000 reais Beleza? Sistema Android Aqui é uma tela full touch de 10 polegadas Recapitulando Quadricor com 2GB de RAM 16GB de memória interna Tela em Full HD Tá? E... Android 10.0 Tá? Então qualquer dúvida Entre em contato com a gente Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Essa central Ela conta com a câmera de ré Engatou a ré Ela entra a câmera Desengatou Ela volta Para a última função Que você estava utilizando Ela não tem câmera frontal Igual a Atom Tá? Dá para colocar? Dá Porém é pago a parte Mas ela não vem com a frontal Beleza galera? Qualquer dúvida É só entrar em contato com a gente aí E estamos à disposição Tá aí ó TwinCam Modelinho novo Vamos que vamos Valeu